Olha, porque a partir da manhã nós já estamos em campanha. Nós ainda temos que fechar alguns acordos, nós temos que conversar com todas as pessoas neste país que não votaram conosco no primeiro turno, que tenham representatividade, que tenham significância política neste país. É importante lembrar, é a primeira vez que alguém exercendo o cargo de presidente perde as eleições no primeiro turno e vai perder muito mais feio no segundo, porque a nossa distância vai aumentar muito. Nós vamos, inclusive, se for necessário conversar com os adversários do Haddad aqui em São Paulo. No segundo turno eu acredito que as coisas serão mais organizadas e a sociedade brasileira vai aprender com muita rapidez a diferença entre a nossa candidatura, que defende a verdade da democracia, que defenda o estado de bem-estar social, que defenda a participação efetiva da mulher, dos negros na política e, de outro lado, um candidato que não gosta de democracia, que não gosta de cultura, que não gosta de livro, que prefere falar em armas. Se alguma pessoa que não tem piedade nem compaixão dá fome de 31 milhões de pessoas nesse país. Obrigado. 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 Obrigado.